Acho que é assim mesmo que vou estar iniciando, né, gente? Pentear a sobrancelha, né? Vem ver como tá a nossa cara A luz, talvez, mas assim... Melhor E aí, travesti! Gente, bebam água, né? Normal de youtuber falar isso pra vocês Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Um vídeo de maquiagem Vocês estavam me enchendo de mensagem no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Me segue lá Barbit, R-S-B-A-R-B-I-T-R-S Meu arroba, me segue lá Falando que queriam vídeo de maquiagem Que queriam vídeo de maquiagem Que tá funcionando de vídeo de maquiagem Maquiagem, maquiagem, maquiagem Aí eu falei, tá bom, gente Vamos produção de conteúdo de maquiagem E também... É que assim, eu não estou muito mais na vibe de me maquiar Eu não me maquiava mais Hoje em dia eu gosto de ficar mais natural Porque eu acho que, tipo assim... Eu já falei pra vocês uma vez isso Eu tenho um pouco de alergia, acho que do pó, da base E, mano, ele sempre escorre quando eu tô maquiada Então aqui sempre sai primeiro E eu fico muito brava com isso E também porque às vezes eu acho que minha pele fica bastante esturricada e seca E marcando as linhas quando eu me maquio Então, meninas e meninos, também tu topou Hoje a gente vai fazer uma maquiagem E aproveitei, né? Não vai ser só uma maquiagem Hoje eu vou fazer, tipo, uma resenha Não posso falar que eu vou fazer uma resenha Porque eu não sou uma blogueira confabulada Uma maquiadora do Brasil, entendeu? Brasil Então, tipo assim, eu vou só falar a minha opinião O que eu acho que eu sinto na minha pele Espero que eu tenha comprado o tom certo ali, né? Porque ia fins, tudo bom? E eu não sei se eu disse Vamos testar a base e o pincel da Mari Maria Makeup Não sei se eu falei isso já Falando de novo Tudo bom? Gente, vamos lá Eu vou começar com você Calma, calma, calma Eu não peguei um espelho Essa é uma péssima blogueira Eu falei, vou me maquiar Não peguei um espelho, mona Ó, a primeira coisa que eu vou fazer É botar isso aqui no meu cabeluxo Pra não sujar Ele já tá, tipo assim, de day after Mas agora que eu não estou secando mais o meu cabelo Com escova secadora Ele tá durando mais tempo limpo, assim É o que eu sinto Daí, ó, bum Vamos começar Gente, já são umas duas horas da tarde Eu acordei bem cedo Não me vejo o rosto ainda Então eu vou começar usando os produtivos que a dona Avon me mandou, né amor? Porque eu tô muito chique Tô muito notada por Margar, que as grandes Já fiz publi pra Avon, inclusive E eles me mandam amigos toda semana aqui em casa Ai, que chique Dora Avon, manda mais, por favor Vou usar essa água micelar Que é tipo assim, lançamento deles Eles realmente me mandam todos os lançamentos que tem Eu me sinto chique É, que mania, amor Sempre tô tendo uma campanha com o Big Brother agora Então chega as coisas ali com o BBB Eu já fico me sentindo chica demais Chica Falei chica O que é chica? É chique com rica Prazer, gente Meus amigos sabem disso Eu sou uma pessoa que fica encortando as frases sem perceber Só que tipo assim, são coisas óbvias quando eu faço Nossa, isso é uma coisa que eu faço muito quando eu tô louca Enrolei Tô limpando a minha pele com essa... Vou ler pra vocês, amores Água micelar revitalizante com ácido hialurônico e vitamina B3 Chique, né, amores? Isso aí tá babado Minha pele não tá... não é uma coisa que tá suja Quer ver, ó Vamos testar o foco do babado Não tá sujo, né, amores? Não achei sujo Mas, né, vamos limpar pra gente barbarizar com todas elas Eu já desabafei várias vezes aqui no canal Que eu tô cansada dessa quarentena Eu não aguento mais Que eu preciso viver Preciso sair Sabe? Ai, gente E é isso Continuo no mesmo mood Como vocês estão nessa quarentena Quero saber como vocês estão se sentindo também Com tudo isso acontecendo As pessoas têm a minha idade Assim, 18, 19 Que sempre que vocês estão perdendo um pouco Da sua melhor fase, talvez Acho que eu sinto isso Mas eu acho que, assim Eu cresci muito na quarentena Muito, 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 muito Ano passado, em março Eu ainda morava com a minha mãe Então meio que o ano da quarentena, né Esses anos da quarentena Tipo assim Estão me fazendo crescer bastante também Estou crescendo Eu acho que, tipo assim Ai, talvez se não estivesse na pandemia Enfim, né Não sei A gente não pode falar como vai ser, né Mas é o que eu sinto, meus amores Cresci muito também nesse ano de pandemia Só que foram muitos anos lutando e batalhando E lutando pelo meu, entendeu E agora eu queria um timing, né Caralho Eu queria uma boate Queria uma curtição Queria ver pessoas E não podemos ainda Então assim Fiquem em casa, amores Fiquem em casa Não vamos transmitir Não vamos dar mais vida pra essa doença Pra esse coronavírus Quanto mais rápido acabar Mais vai ser tudo bom E tipo assim As coisas vão demorar aqui no Brasil Pra ir pra frente A gente leva uma balada só na que vem Então assim Muito triste Porque Vou estar velha já, gente Vou estar com 20 anos Inclusive, PS Eu faço 19 anos Esse mês Meu aniversário é 25 de abril Se você quer me mandar um mimo Mimoso Da Mimolândia Comente aqui embaixo É sério Porque eu não tenho uma caixa postal Mas eu tô pensando em abrir Uma caixa postal Pra no fim desse mês Abrir todos os presentes de vocês Em vídeo, assim Eu não sei Isso é uma coisa bem youtuber 2013 Eu acho chiclas demais Então assim Se você quiser me mandar Algum presente Algum mimo Nem que seja uma cartinha, gente Com um chocolatinho Comenta aqui embaixo Que eu acho que eu vou abrir Uma caixa postal Eu não sei como tá, né Tá na quarentena Ninguém tá tendo muita condição Mas é isso Bom Tô em preparação de rosto Ainda deu 7 minutos Meu editor vai me matar Pra gente sair esse vídeo Gente, ó Agora eu vou usar A vitamina C Que é da linha da Renil Da Avon também Foca meu amor Meu bebê Bebezinho Baby Por favor Tá focando? Não tá focando, meus amores Acho que o foco não tá automático Não é possível Enfim, foda-se Vou passar agora Essa vitamina C Super concentrada E antioxidante Depois de ter Depois de ter passado O ácido hialurônico Depois de ter limpado A minha pele Com ácido hialurônico PS E agora Coloquei só um pouquinho De vitamina C No rosto Só Tá ligado? Bem focula Porque também não é um bagulho Que você usa muito E aí a gente faz Vamos, né Fazer a massagem No rosto Espalhando Uma coisa que assim Gente, não se duda, tá? Eu não sou a pessoa Que faz isso Não tá na minha rotina De dia a dia Fazer isso Assim Mas eu acho que um dia Quando eu for bem rica Não quando eu preciso Ser bem rica, né? Mas tipo assim Acho que a próxima vez Que eu me mudar Pra um apartamento Novo Que eu já estou cogitando Talvez a ideia Eu estou buscando Uma coisa mais moderna, gente E a pia do banheiro Daqui de casa Eu acho o banheiro Muito pequeno O banheiro é uma das partes Que eu menos gosto Daqui de casa E eu queria um banheiro Com uma pia grande Pra eu poder deixar Meus produtos Que eu acho que isso Ajudaria muito mais No hábito Tipo assim Aí você acordar Já tá ali Você faz a sua rotina De skincare E arrasa Só que na minha pia Não dá nem pra colocar nada Mal dá pra colocar Uma escova de dente Então é sobre isso Meus amores Agora a gente tem que deixar A vitamina C absorver Antes de passar qualquer coisa Porque além de tudo Antes de começar Essa maquiagem Meu amor Eu vou passar Mais um super hidratante Gente, é sobre isso Eu tô fazendo uma rotina Pre-make Uma rotina fudida Tá? Pre-make Ok, meus amores Ai, nossa Eu não vou nem conseguir saber Como a base vai ficar Não Eu uso as bases assim Então tipo assim É assim que eu vou testar Eu vou parar de gravar rapidinho Pra deixar isso daqui secar E eu já volto, meus amores Gente, eu tô viciada em falar Meus amores Me desculpa Luiz Amarillac Que você fez comigo Ó, gente Ó, gente Meu filho ali em cima Ei, boiolinha Vim aparecer no canal Da mamãe e filho Ele tá ali em cima da cama Daqui a pouco E aparece pra vocês Eu vou usar agora Não, mola Muito chique Claro, eu acho muito chique Receber esses mimos Vou res... Vou res... Eu tô até confusa Que é muito chique, gente É pesada de vidro A vó me mandou A vó Puta que pariu Tá, gente Ó, isso que eu vou passar agora Ó, o gel creme Renew Exclusiva tecnologia Pro Vita D Que ajuda a estimular A ativação da vitamina D E fortalecer a barreira De hidratação da pele Descubra o poder da hidratação Por 72 horas Além de uma dose diária De brilho do sol Com fórmula leve E de rápida absorvição Sem deixar a pele oleosa Tinta instantaneamente A pele macia e flexível Estimulada por uma hidratação Refrescante Em uma semana Veja a pele com aparência Mais saudável e revigorada Eu, cara Realmente não sei Se eu posso usar isso Depois de usar uma vitamina C Vocês, por favor Quem sabe Diz quem quer Me responda Porque eu Particularmente não sei Então, tipo assim Não sei se eu posso Fazer essa combinação Mas eu vou passar Tipo assim Bem pouco, né Até porque o negócio É caro, meu amor É só um pinguinho Um pinguinho trans E arrasou Boom Só isso Só isso, ó Tampa aqui Tampazinha Ai, isso aqui é com um chique Que dá pra deixar de decoro Assim, ó Decorando o ambiente Né, gente Eu amo E aí, ó Vamos espalhar Ele não é grosso Ai, cheira Ai, eu acho muito chique O cheiro dessas coisas De renil Chique, né De velha rica Ai, é uma delícia Tem que espalhar pelo pescoço Também As pessoas em choque Agora que eu não estou furando Meu pescoço Com as minhas unhas E sim, gente Essa daqui quebrou Olha vocês ali Oi, meus amores Ó, vou pegar vocês É louco Que retardado Eu taco Foda-se E levo Tum 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 Pode esplanar Para os pernequinhos Abusão da favela Eu que toquei Que as peças Faz uma massagem no rosto Arrasou, gente Agora a gente vai dar um timezinho Pra absorver a hidratação Que eu passei Ai, meu rosto Tá xaníqua Não Ó, vou até mostrar um zoom Pra vocês Esqueci como dar zoom Aqui, ó Aqui, ó Olha como tá a minha pele Eu tenho uma pele muito boa já, gente Eu não sou uma pessoa De espinha Nunca tive A parte que eu menos gosto da minha pele É a minha testa Eu acho que ela tem linhas de expressões Ó, que marcam bastante O Botox ainda não veio aí Ainda não prosperou a parceria, né Meus amores Mentira Eu acho que se eu me incomodasse o suficiente Eu já teria corrido atrás Pra botar um Botox Mas ainda não é uma coisa que me incomoda Então, vamos Ó Vamos começar a ir pra base Vamos começar a ir pra base Vamos lá Maria, Maria O que você guarda para mim, meu amor Vamos ler o que que essa base promete Ó, gente Ah, essa base Essa basezinha aqui na minha mão Tudo bom? Promete A base Mari Maria Cover Up Deixa a pele aveludada e uniforme Sem craquelar É resistente à água e ao suor Oil free E não acumula nos poros Tá bom, meninas e meninos? Sua fórmula possui secagem rápida E cobertura ajustável De média a alta Com pigmentos revestidos por aminoácidos Para atenuar imperfeições da pele A base uniformiza e disfarça Marcas, manchas, cicatrizes e olheiras De forma natural Com o logo da oração Quem gostou dessa lida Dessa oração Por favor, me contraje Se for usando de público E da louca Mas, ó, menina Foi uma vez só O editor não precisou cortar, né, editor? Não Eu consegui Eu li Oratória Enfim, meus amores Prometo ser tudo de bom Os caras da 4 maravilhosos Eu primeiro vou colocar um corretivo Nas minhas olheiras Porque eu tô preferindo me maquiar Corrigindo primeiro E aí passando a base E não fazendo corretivo Em cima da base Eu tô preferindo assim Pra ser uma make mais natural, sabe? Então eu vou usar um corretivo Da Ruby Rose mesmo Que eu mesmo nem Costumo usar Mas eu fui procurar ali E peguei o primeiro Que eu li pela frente Enfim, é um tom assim Meio neutro, né? Uma coisa mais Sei lá, sei lá Será que agora pede um zoom? Acho que pede um zoom, né, meninas? Estamos na make-lupa Boom! Um zoom Quem amou Acharam um zoom de respeito E agora Eu vou usar o pincel também Da Mari Maria Gente, esse pincel Custa acho que R$70 E eu comprei Porque eu vejo Os vídeos da Mari Maria usando E tipo assim Parece que espalha muito bem, né? Parece que realmente Fica linda a pele dela E aí eu já tinha Uma vez eu já entrei no site Querendo comprar Mas não tinha mais Tinha acabado até o estoque Só que aí Eu vi um vídeo dela esses dias E aí eu comprei E, gente, eu gosto dele Eu gostei De verdade, assim Só que Eu acho que ele é um pincel Que você usa uma vez e lava Sabe? Acho que todos de base Estão assim, né? Ai, eu tenho preguiça De ficar lavando pincel Nunca eu lavo meus pincel, não Real Olha, gente Espalhei o corretivo aqui já Na minha Na área que eu não curto Eu vou passar até um pouco no bigode Que eu fiquei um tempinho Sem me harmonizar Por conta do Tá praga, misericórdia É vídeo que eu tenho que soltar no canal Eu fiquei um tempo sem me harmonizar Pra botar o peitão Pra botar a peitola da mamãe Que, meus amores Cresceu um bigode Se você caçar aqui Tem até uns pelos pretos No meu cavanhaque Que cresceu Que é babado, mulher É babado É babado, querida E agora A gente vai pra base Da Maria Maria A prometedora de mundos Prometeu muita coisa, né, meninas? E ó, vamos lá Ela é assim Ela tem essa biquetinha Assim, ó Uma biquetinha de uma bisnaga Mas uma bisnaguinha Bem finocula Bem finocula Eu espero que eu tenha comprado O tom certo, né? Vamos ver aqui no rosto Eu sou boa de comprar tom, gente Antes eu errava todos os tons Hoje em dia eu já arraso melhor Nos tons das bases Que eu compro Porque eu sei que eu tenho Um subtom amarelado E tal Eu não sei o quanto Essa base é o suficiente Tô com medo disso aqui Render caralho E eu ficar cheia de base na cara Saca Acho que isso daqui Dá pra fazer nosso rosto, né, gente? Não sei Ai, vamos lá Maria Maria Vamos lá, caramba Ai, desculpa, gente Que eu fico botando Esse espelhão na frente de vocês E vocês nem conseguem ver Gente, eu gosto desse pincel, ó Meu rosto tá bem brilhante, né? Até porque com tanto hidratante Que o helicóptero passando Pra ele passar Ai, uma coisa que eu sinto Toda vez que eu uso pincel Acabou Que assim É o braço, menina Dói, viu? Ficar fazendo essas batidinhas Assim Acho que elas são mais Mais difíceis Do que com a Com a esponja Ai, gente Eu tô gostando, assim, né? De verdade Tô achando que tá prometendo Tá entregando Tá bem bonita a minha pele, ó Ó como tá bonita Mari Maria Oh my God Ela promete E ela entrega, meu amor É ela, caras Mari Maria, me coloca Nessa próxima campanha, gata Tem uma trans na campanha? Coloca uma trans na campanha De preferência eu Ó, gente Minha pele está assim Vou até dar mais um pouquinho De zoom Pra vocês Ó, espalhei com o pincel Minha testa Como tá Tem as linhas finas Que eu não curto, né? Que vocês já sabem Eu acho que tá tudo bem Uniforme Vai ser um pouco na orelha, né? Minha amiga Vamos ficar com a orelha diferente Ai, gente Minha pele tá bem Bonita Passar embaixo do olho Com esse pincel É um pouco difícil Esse pincel é bom, viu, galera? Bom, agora Vamos pro pó É só que eu vou selar Só a zona T, assim É T? Eu vou selar embaixo do olho Mas eu vou selar minha testa também Porque se eu não selar minha testa Ela fica cabulosa Zoom, moleque Vocês estão vendo até os poros Do meu nariz Ó Eu vou usar o pó da boca rosa Da boca torta Eu amo muito Pra quem não sabe Eu faço cor da boca rosa A louca A louca E ó Vamos selar embaixo do olho, né? Que é onde ele pode acumular E afins Mas realmente tem um toque seco, ó Aqui onde eu não... Tem um toque bem seco Calma Depois eu vou pegar um papel higiênico Que a gente vai fazer o teste Da transferência Mas eu achei ela bem de boa Eu vou selar embaixo do olho Só por segurança, né? E aqui eu testo também Por segurança Porque eu sou, viu, gata? Gente, eu tô fazendo uma make Bem basicola mesmo, sabe? Só pra testar a base mesmo Então... Eu acho que eu vou passar no meu... No meu olho agora Só pra eu não ficar com cara de morta Só uma sombrinha, assim Calma, deixa eu pegar um pincel Pra gente já terminar o olho Vou usar aqui essa palhetinha de blush Da boca rosa Porque ela é bem pigmentada, viu, querida? E eu vou pegar o tom mais fozadinho E vou passar na minha pálpebra E ele pigmenta, viu, amor? Pigmenta Que negócio é bafada Não queira Essa sombrinha que eu tô passando, gente É só pra mostrar que eu não tô morta Pra mostrar que eu sou uma pessoa Que tô respirando, sabe? Que tem sonhos Convicções pra vida Inclusive, falando em convicções pra vida No meu Instagram Eu perguntei pra vocês Se alguém queria me ouvir Falando de alguma coisa Queria que eu falasse Abordasse algum tema Botei aqui, ó Algum projeto Ou parceria em mente? Ai, gente Por enquanto, não Não tem, né? Sei lá Nunca tive muito isso De projeto Triste, né? Preciso de um projeto Qual seria a relação Sua com o seu pai Se ele fosse vivo? Ele te aceitaria? Acabaram de perguntar isso daqui Pra quem é seguidor recente Ou perdeu um vídeo Ou outro Pra quem não sabe, gente Eu não tenho pai Porque meu pai morreu Ele morreu de um acidente de moto Ele era muito, muito fã Dessas motos grandonas, sabe? De motoclube Essas palhaçadas Palhaçada não, né? Acho até legal E aí ele comprou uma moto grande E um dia ele morreu Ele bateu a moto Saiu até no jornal Babano E ele morreu E aí a menina perguntou Talvez se ele me aceitaria Eu não sei se ele me aceitaria A minha família sempre dá indícios E fala que não Que ele não me aceitaria Opa, amores Continua eu tava falando Sobre o meu pai, gente A minha família Falava que meu pai já meio que estacava Que eu era uma criancinha viadinha, né? E que ele tentava Eu lembro que às vezes ele me chamava pra ir trabalhar com ele Quando ele tinha algum trabalho com o meu pai Ele fazia milhões de coisas Mas ele também ia na casa das pessoas atender Porque ele trabalhava com eletricista E encarador E mais várias coisas E aí às vezes ele me chamava Me levava pra ajudar ele Fazer umas coisas assim Na tentativa de que eu virasse Eu sei lá, não sei Mas enfim As lembranças que eu tenho Não são lembranças muito boas Nem lembranças muito carinhosas Ou amorosas Tem alguma coisa ou outra Faz muito tempo também E não sei, gente Não sei como seria Não fico me torturando Pensando, tipo assim Ai, como seria a minha relação Com ele se ele fosse vindo? Porque ele não está Não dá pra saber Eu era muito criança Eu não conhecia meu pai As pessoas em volta falam Que ele ia de uma forma comigo Mas eu também não sentia Todo esse ódio Que as pessoas falam Vindo dele em mim Entendeu? Então realmente Se ele estivesse vivo A minha transação Teria demorado bem mais Com certeza Porque eu acho Que meu pai Seria uma pessoa Que eu nunca na minha vida Teria coragem De contar pra ele Um negócio desse Falar que eu sou trans Eu não lembro De posicionamentos políticos Dele Tipo assim Ou posicionamentos Preconceituosos Eu não lembro De coisas assim Meu pai não era uma pessoa Que eu acho Que iria me fazer Muito preconceito Sabe? Mas ao mesmo tempo Eu não conhecia muito Meu pai Eu era muito criança Gente Tipo assim Não tinha uma relação De conversa Enfim Ó gente Removi o pó Mano Na câmera Minha pele está muito bonita É o que eu posso dizer Pra vocês E agora Eu vou pro contorno Eu vou usar Essa paleta aqui Da Ruby Rose Uma paletona normal Da Ruby Rose Todo mundo tem essa paleta Quem anda Era 25 Gata Já decorou Até as cores de cor Eu vou passar Um contorno Que ele tem até Tipo Umas luminãzinhas Com esse pincelzinho Chamfradinho Que ele é bem macio Que eu não quero Nada marcado E aí sabe Só assim Não deixa Muito produto Pro Pro resto Do rosto Concentra mais O produto aqui Assim E aí depois Você só vai De uma arrastada Uma esfumada E aí o babado Fica babadeiro Muita gente Fica perguntando Pra mim também Quando eu aprendi A me maquiar Ou alguma coisa Assim E gente Eu aprendi na luta Tá E vendo vídeo Na internet Também Pensando Talvez Até se um dia Talvez Eu não fosse youtuber Eu acho que Eu podia barbarizar Como maquiadora Normal Normal né O que todas Todas as bichas Já faz Mas é real Que eu aprendi Na luta E também Por aprender Na luta Eu nunca tive Nem moral De ensinar Alguém Já tiveram Várias pessoas Tipo assim Durante minha vida Que falaram Nossa Você se maquia Muito bem Quanto você Cobraria Pra me maquiar Não sei o que Que eu tenho que fazer Não sei o que Tô contornadinha Entendeu É sobre Contornei também A parte de baixo Aqui ó Amo E agora A gente vai passar Pro blush né Amor Tem que ter um blushzinho Eu vou usar O da boca rosa também Eu vou usar O mais Pesseguinho Gente Esse negócio Aqui da boca rosa Ele é muito pigmentado Muito Muito Tem que passar Tem que soprar Tomar um cuidado E ainda só Pra depois De depositar Porque ele É do base E as vezes Eu sinto Que ele dá Uma manchada Uma manchadinha Trânsito E aí primeiro Eu concentro Ele aqui Depois eu meio Que dou Mais esfumada Como se fosse Um queimado De sol Que tá na nariz Aqui também Eu fiz Eu não sei Se vocês gostam De comer maquia Vocês gostam De comer maquia Gente Vou passar Mais um pouco Porque depois No fim do dia Vai sair Falando em sair Tô sem fix Tô triste Eu amo muito Da fix Na maquiagem No fim da maquiagem Ainda mais Esses que falam Que ilumina Que não sei o que Que barbariza Que é babado Passamos E agora A gente vai Pro iluminador Gente Eu vou usar O da Fenty Ai tudo Na minha carreira Vou usar O da Fenty B O Tibete Da Ariri Que ela mandou Aqui na minha Cosa A gatinha Amo ela Que perfect Eu gosto desse iluminador Porque ele é mais uns brilhos Ai tem um sol Aqui que dá pra mostrar Exatamente Nossa Eu vou finalizar a make E vim nesse sol Pra mostrar a make finalizada Vocês não vão entender nada Não vão Entender nada Passei iluminador Vocês não estão lendo muito Porque Anyways Minha sobrancelha Acho que eu não vou fazer Acho que eu vou só pentear Tirar esse excesso de pó Ai gente Foi muito difícil Minha carreira Porque eu achei Que eu tinha até um pouco Soro fisiológico Pra passar Pra finalizar Minha pele Mas não tem A blogueira Sem fix Plus Está morrendo Vou comprar um Que me recomendaram muito Que era da Letícia de Paula Acho Netflix Alguma coisa assim Vou passar rímel Eu passo no alongamento Gente Mas eu passo assim Porque suja Do pó E aí ele não fica bonito Fica todo Poeira Assim Poeirento Ó Boom 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 O que que falta Gente Nessa pele Agora Nessa cara Né O que que falta Um batom Acho que tem um batom Aqui mona Tem Vai ser esse mesmo Gente Que ele tava aqui Que também é novidade Da Avon Como eu disse pra vocês Eu sou muito chique E eles me mandam tudo E esse batom aqui Tá até fechado Que eu ainda não usei Esse batom é aquele Power Stay Que a Juliette usou Inclusive O batomzão A bocona A bocona vermelha Ó Vai ser isso Que a gente vai usar hoje Ai gente Sei lá Eu vou na casa Da minha mãe Ali do lado Usa esse batomzão Ele é Power Stay Porque ele dura Né amor Ele tem aqui 16 horas de duração Acho que não vou usar ele não Gente Por causa da ocasião Que estou vivendo Acho que eu vou preferir Usar outra coisa Ah Uma coisa que eu esqueci Também Vou fazer agora O contorno do meu nariz Gente Eu real esqueci E eu gosto de contornar O narizão da mamãe Eu tô ótima Né Ó gente Ó Ó Não sei o que Não sei o que E nem tô vendo O que eu tô mostrando Tô mostrando só espelho Preciso de um espelho transparente Vocês precisam me ver Através do espelho Gente Nossa Esse contorno que eu fiz No meu nariz Ele ficou cirúrgico Ficou muito bom Também tem até ficado Um pouco marcado Mas realmente Não me importa Eu gosto assim Gente Como eu não vou ter coragem De passar o batom vermelho Eu vou pegar o lip tint E vou também fazer um delineador Delineador Acho que eu posso até fazer aqui Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Porque sempre vocês ficam perguntando Como é que eu faço Delineador E eu já peguei a prática já Então hoje em dia Eu acho bem mais fácil fazer Ó A iluminação tá meio cagada agora Ai eu esqueci que eu tava gravando já Fiquei muda Bom Mudei um pouco a iluminação de vocês Porque eu tava no chão Agora eu levantei Pra gente terminar essa make E pra vocês me verem também Com um pouquinho de luz natural No caso Essa aqui entra pela minha janela Tô finalizando a minha make com um gloss E é isso gente Gente Agora eu vou me arrumar Me arrumar no caso né Vou tirar aqui Esse sutiã Vou colocar uma roupinha Vou ir na minha mãe almoçar E esse vai ser o meu look De ir na minha mãe almoçar Que pra isso que eu me maquiei Alô Que pra gravar pra vocês também né Meus amores Gente viciada em falar Meus amores Meu Deus É isso gente Já volto Gente Terminei a maquiagem Estou assim Uma coisa mais chanico Uma coisa mais bela Eu gostei da minha maquiagem Eu pra mim De verdade Faltou um fix Preciso providenciar logo Porque eu acho que fix Deixa a pele muito 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 mais natural Mas esse foi o resultado final Dessa makezinha Foi uma make básica né Dia a dia Ficar em casa Sobreviver A quarentena E assim E aí O que vocês acharam Coloquei um vestidinho Com corset Escolherzinho De braboleta Gostaram É isso gente Esse foi o vídeo Um vídeo de make Falei pra caralho Do começo ao fim Agora vocês estão satisfeitos Meninas É isso gente Me segue no Instagram Quem não seguiu ainda Deixa o like aí no vídeo Se você ainda não deu Se inscreve no canal Que é esse um botão vermelhão Escritor Inscreva-se E ative a notificação Tá? Meu Instagram Tá aparecendo aí na tela Um beijo Um queijo E eu fui TANANANANANANAAAAAN